Então, voltei agora com a terceira e última parte do vídeo pra vocês, da tampa do vaso. Olha como ficou o meu, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, a parte de trás. E aqui, olha, eu passei o bico em toda a volta do tapete, da tampa do vaso, quer dizer. Tá vendo? Olha. Então, agora, gente, eu vou tá virando ele pelo lado avesso. Pra mim tá trabalhando agora aquela rendinha pra você tá encaixando ela no vaso. Eu vou tá trabalhando, gente. Olha, eu vou deixar aqui, deixa eu mostrar pra direita aqui, só cá. Vou tá trabalhando do lado avesso do tapete, tá bom? No meu caso, eu já medi o tamanho que eu quero. Você tem que fazer pouco mais do que a metade do tapete, da tampa, entendeu? Ele não pode ser muito pequeno, porque senão fica feio, né? Sabe aquela tampa que tem só um pedacinho pequeno de encaixe? Eu acho que fica feio. Portanto, eu trabalho mais da metade da tampa, tá? No meu caso, eu vou tá começando... Deixa eu pegar a linha aqui. Olha, muita gente faz separado esse encaixe. Eu gosto já de fazer ele já no tapete, tá? Eu acho que dessa forma fica mais rápido e mais fácil, né? Pra não precisar, depois de pronto, tá pregando ele, costurando ele no tapete. Eu já faço aqui, terminando, tá pronto. Ah, eu acho que assim vai... Poupa o tempo da gente, né? Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho. Olha. No primeiro, no último ponto alto aqui do desenho, tá vendo? Eu vou tá amarrando a minha linha aqui, meu fio. Vou amarrar, depois eu vou arrematar tudo certinho, tá? E olha, pra ficar, pra não ficar torto, você... Se você tiver o marcador aí, você marca aqui, ó. Se você começou aqui no primeiro... Você vai começar... Vai terminar aqui também, tá? Pra não ficar torto, tá bom? Então, gente, eu amarrei aqui... Deixa eu centralizar aqui no vídeo. E vou começar... Vou dar um pontinho aqui pra tá começando. Depois aqui, gente, eu vou amarrar, vou arrematar, vai ficar bonitinho, tá? Não fica assim, não, do jeito que tá aqui, não. Depois de pronto, eu vou voltar pra arrematar esse aqui, tá? Esconder a pontinha. Então, vou tá trabalhando... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze correntinhas. Porque eu vou precisar de três aqui, gente, vai ser pra subir, tá? E oito... Oito... Aliás, gente, vou fazer doze, tá? Olha, três pra subir e nove aqui, tá bom? Nove foi já pra tá começando aqui a nossa rendinha. Pra ficar certinho, gente, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou tá pegando aqui, tá? Tá pegando aqui todas as vezes, vou pegar aqui dois... Duas linhas, tá? Pra ficar mais firme, vou tá fazendo um ponto alto. Aqui. Olha como ficou, tá vendo? Já começou. Fazer a rendinha. Agora, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Mais nove correntes. Como aqui eu pulei dois quadradinhos, tá vendo? Eu vou vir aqui, olha, no segundo quadradinho de novo... E vou tá fazendo um ponto alto aqui dentro. Olha, gente, depende muito do seu ponto, tá? O meu pontinho eu vou tá fazendo nove correntes, mas não tem muita gente que faz com oito, tá? Eu mesmo faço com oito, tem dez. Mas agora, aqui no vídeo, eu vou tá passando pra vocês com nove, tá? Você continua com duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui agora, gente, nessa virada do tapete, aqui na parte oval... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, eu vou tá colocando mais perto, tá? Pra ele não ficar enrolando, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui no meio, sempre prendendo em dois, tá, gente? Pra ficar firme, pra ele não ficar soltando, tá? Pra ele não ficar aquele ponto bambu. Olha como fica lindinho, gente, tá vendo? Então, eu vou terminar essa carreira no meio e volto com vocês na próxima, tá bom? Façam aí de vocês, pausem o vídeo, pra gente continuar na próxima carreira. Gente, olha como ficou o meu. Olha, as alcinhas, tá? Fiz aqui, olha, no geral... Essa parte da frente, olha. No mesmo lugar que eu comecei aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, eu parei aqui, ó. Se você tiver marcado, ou marca, gente, porque fica muito feio uma tampa torta, né? Quando a cliente vai e coloca lá no vaso, tá torto. Quando abre a tampa, tá torto. Ficou muito feio. Então, vamos caprichar nessa parte, pra ele ficar bem retinho. E pra agradar nossas correntes, né? Olha, pra subir, eu vou tá fazendo duas... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos virar o tapete. E olha, gente, onde você fez o ponto alto, aqui em cima, olha, você vai tá fazendo mais um ponto alto. Sempre, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, uma dica, é muito fácil. Se você fez nove correntinhas aqui, nesse aqui, você vai tá fazendo oito correntinhas nessa carreira todinha, tá bom? E olha, ponto alto sobre cada ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui no próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Vou trabalhar essa carreira toda assim. Volto com vocês na próxima. Pausem o vídeo pra fazer o de vocês. Olha como tá ficando, gente. Deixa eu tirar pra vocês verem, olha só que lindinho. Já tô indo agora pra terceira carreira. Você pode tá fazendo, olha, três correntes pra subir. Mas, se aqui a gente trabalhou oito correntinhas, aqui a gente vai trabalhar apenas sete. Olha, então, três mais sete, né? Dá. Olha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E, sobre cada ponto alto, faça um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim, você vai trabalhar toda essa carreira, tá bom? Então, gente, terminei aqui a minha. Aliás, terminei não, ainda faltam alguns detalhes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como fica linda, tá vendo? É o seguinte, gente, eu nem terminei de mostrar, porque é muito fácil, tá? A lógica aqui é a seguinte, vou explicar pra vocês. Na primeira carreira, faça nove correntinhas de intervalo. Na outra, oito. Na outra, sete. Seis correntes, cinco correntes, aí você vai diminuindo, tá? Quatro correntes, três correntinhas, duas correntinhas. Uma correntinha. E aqui, gente, nessa última, eu fiz, olha, sem nenhuma correntinha no intervalo, tá vendo? Sem nenhuma, pra ele ficar assim, olha, bem ovalzinho aqui, ó, bem fechadinho, tá vendo? Agora, esse aparte que eu deixei pra mostrar pra vocês, você vai fazer dois cordões de correntes, tá? Dois cordões de correntes. Vou fazer aqui junto com vocês, pra gente ver a quantidade, mais ou menos, pra me mostrar pra vocês ter uma noção sobre a quantidade de pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, ainda tá pequeno, tá vendo? Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e um, a trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, vamos ver aqui. Bom, gente, eu acho que já dá. Trinta e cinco correntinhas é o suficiente, tá? Pra você tá colocando, pra você tá amarrando a tampa, porque vai vir aqui também, olha, tá? Trinta e cinco correntinhas, então, você vem aqui, corta sobrando um pouco, tá? Pra você tá fazendo um arremate. Depois, eu vou tá arrematando aqui. Se você tiver pérola aí na sua casa, você coloca uma pérola aqui, ó. Fica a coisa mais linda, viu? Um acabamento perfeito. Aí, você vem aqui, olha. Deixa eu mostrar direitinho, tá vendo aqui o último quadradinho? Você vem, amarra aqui sua linha, seu fio, amarra aqui, vem amarradinho. É... Aí, você começa a fazer aqui, você vai tá fazendo trinta e cinco novamente, tá? Trinta e cinco correntes. Como você fez ele do outro lado. Depois, é só você dar uma laçadinha. E aí, é só ele amarrar e tá pronto, tá bom? Daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Como ficou. Deixa eu mostrar aqui, olha, a pérola, gente. Pode ser até maior, tá? Eu não vou colocar, não, porque minha cliente... Aliás, eu não vou colocar, tá? Cliente não exigiu, eu não vou colocar. Mas, é bom você comprar aquela pérola, eu acho que número oito, se eu não me engano. Essa aqui é a seis. Acho que é pérola número oito. Ela tem um furinho maior. Aí, você pode tá colocando aqui na pontinha, tá? Aqui, ó, na pontinha da correntinha. Tá bom? Você pode até mesmo, se você não quiser... Pra ficar mais fácil, você abre o fio assim, olha, separa três. Como é fio seis, você separa três pra cá, três pra lá. Coloca no furinho aqui, ó, tá? E depois dá três nozinhos. Fica perfeitinho também, tá? É a forma mais fácil de você fazer. Faça, termine o seu aí, tá? E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou depois de pronto. Gente, terminei. Vim aqui mostrar pra vocês. A tampa tá pronta, tá? Tanto a parte de cima quanto o encaixe. Eu queria mostrar pra vocês como ficou depois de pronto. Olha que lindinha. Ela mediu 47 por 41, se eu não me engano, tá? Acabei de medir, gente, já esqueci. Mas é mais ou menos isso, que é o tamanho padrão dos vasos, tá? Às vezes tem algum vaso que pode sim ser maior. Mas esse é o tamanho mais padrão que eu faço, tá? Então, essa aqui é a parte de cima. E aqui, gente, é a parte do encaixe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes. Olha como ficou lindinho, gente. Faz o lacinho aqui, olha. Junta as duas pontas, faz aqui o lacinho. Ficou bem bonitinho, tá vendo? A telinha. Eu chamo isso aqui de telinha. Gente, eu acho tão lindo. Depois que eu aprendi a fazer isso aqui, eu nunca mais fiz de outro modelo, sabe? Eu acho muito lindinho, muito bem feitinho, tá? Olha, espero que vocês tenham conseguido fazer aí na casa de vocês, tá? E o próximo vídeo será do porta-papel higiênico, tá bom? Obrigada a todos que acompanharam durante esse vídeo. E o próximo vídeo será do porta-papel.